Transcrição e Legendas Pedro Negri Está filmando a galera saindo Olha aí a galera saindo É a Fuca Vamos saindo por aqui Bem que eles falaram que ia voltar a luz O Hernani falou, acabou de voltar Ai meu Deus Aí Hernani, você falou, voltou a luz Eu estou acabando de sair aqui Vocês saíram, estou saindo atrás Voltou a luz Ai, ai, ai Pega esse trânsito todo Não de moto Vou virar lá na frente Eu estou acabando de sair aqui Eu estou acabando de sair aqui Não de moto Eu estou acabando de sair aqui 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 Carreta na moto É galera Fomos ao festival Food truck Que está acontecendo Aqui na cidade Mas Estava completamente lotado E aí pra piorar Acabou a energia da rua E aí estava tudo escuro E a gente não conseguia enxergar nada Não sabia o que era fila O que não era fila Aí a gente acabou Desistindo De ficar ali Mas voltaremos Amanhã durante o dia Vamos ver se é mais Tranquilo E aí E aí E aí Bem-vindos a Beverly Hills Eu estou em Beverly Hills galera Muito bom O que é aquilo Ai caramba Tá bom Galera Eu vou deixar gravando ali Eu vou até a praia lá E vocês vão acompanhando aí o rolezinho O que é? O que é? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL